Música É com muita satisfação que o Prefeito Arthur, o Vice-Fatio, juntamente com a Câmara Municipal, vem apresentar a função de um advogado para mais um avanço dessa gestão. Graças às vindas de nossos deputados, foram contemplados com uma viatura equipada para proporcionar nas condições de trabalho dos nossos policiais a melhoria e a segurança de nossa cidade. Música É com muita satisfação que o Prefeito Arthur, o Vice-Fatio, a Câmara Municipal, que foi apresentar a população de Pingo D'Água, mais um avanço dessa gestão. Graças ao acordo e às vindas de nossos deputados, a gente ademcar a Câmara Municipal, e a gente ademcar a Câmara Municipal, e ação de um advogado para os policiais, que é o 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 que é É com muita satisfação que o reforço do vice vatico juntamente com a Câmara Municipal vem apresentar para a população de Pinho Dada mais um avanço desta gestão.